Antes de existir banda de pau e corda, já existiam três compositores, que eram três irmãos, eu, o Valtinho e o Roberto Andrade. E a gente gostava muito de compor. Nessa época eu era muito novo, o Roberto escrevia muito mais, ele já cursava a faculdade nessa época. Mas a gente não tinha pretensão de montar grupo, um grupo musical, por exemplo. Mas a gente pegava essas músicas e participava dos festivais da época, aqueles festivais nordestinos que existiam na década de 70. E um dia o Roberto, à noite saindo da faculdade, ele foi num barzinho que existia na Conda Boa Vista, chamado Olho Nu. E era um barzinho que era do Quinteto Violado, o Quinteto Violado começou ali no Olho Nu. E uma noite ele chegou em casa e falou assim, olha Sérgio, eu conheci um pessoal maravilhoso, que tem um grupo lindo do Quinteto Violado, a gente fez amizade, coisa e tal, vocês precisam ver. E eu fui assistir e nós fizemos toda essa amizade. E aí surgiu na gente a vontade também de ter um grupo musical para que a gente pudesse interpretar as nossas próprias composições. Foi inclusive Toinho Alves quem batizou a Banda de Pau e Corda, quem deu o nome Banda de Pau e Corda, porque a gente fez o grupo, mas não tinha nome ainda. E Toinho falou, olha, o nome lindo é Banda de Pau e Corda. Por quê? Porque a instrumentação que a gente tinha no início era toda a base de Pau e Corda. Era flauta pífano, eram percussões, era tantã, não tinha bateria, violão, viola. Todos os instrumentos eram a base de Pau e Corda. E também em homenagem aos blocos de Pau e Corda que saem nos carnavais que a gente conhece. Então daí surgiu Banda de Pau e Corda. O Quinteto Violado teve o primeiro convite para viajar, eu acho que eles gravaram pela Philips na época, uma gravadora muito importante. E eles saíram e venderam Olho Nu para a gente. Então a gente passou a se apresentar no Olho Nu já como Banda de Pau e Corda. E no primeiro semestre, nos primeiros seis meses que a gente estava na casa, surgiram três gravadoras interessadas em gravar com a Banda. E a gente optou pela RCA Vitor. E aí a gente gravou, foi gravar o primeiro LP da banda de Pau e Corda, que é o Vivência, na RCA em São Paulo. Nós gravamos com a produção do Zé Milton, que é um produtor, hoje é um produtor super renomado, produtor de muita gente importante da música brasileira. A gente costuma compor muito em cima das nossas vivências, sempre foi assim. As músicas da Banda de Pau e Corda têm muito do que a gente sente, do que a gente viveu, não tem nada inventado. É claro que a gente ilustra com muita poesia, enfim. Mas ali, em cada canção da Banda de Pau e Corda, tem um pedacinho de quem fez, um pedacinho da gente. Só um exemplo, por exemplo, Telha Nua. Telha Nua é uma música que fala da infância da gente. A música fala assim... Todo dia minha mãe dizia que ao meio-dia era pra almoçar E gritava pra cima da telha, menino já desça, pare de brincar Lá em cima do telhado, meu sonho encantado, era pertinho do céu Então, porque a gente costumava brincar em cima de um telhado. A gente morava no bairro da Torre, nessa época, eu muito pequeno, todos, né? Roberto, Valtinho, eu, eu tenho uma irmã também, a Lira, brincava com a gente. A gente subia no telhado pra brincar. E todos os dias, ao meio-dia, mais ou menos, antes do meu pai chegar, porque ele não gostava que a gente subisse no telhado pra brincar, ele achava perigoso, claro, Minha mãe corria e falava, Roberto, Sérgio, Valtinho, desce que tá na hora do almoço Então, isso ficou na gente. E aí, Roberto, que sempre foi um letrista, considera-se espetacular, ele sabia captar muito bem esses momentos e transformar esses momentos em poesia Fez a letra e Valtinho também captou essa coisa de, essa sensibilidade de Roberto e fez a música. E assim foram com outras músicas também. Eu também fiz muita música nesse sentido, sempre buscando uma vivência interior, né? Uma coisa verdadeira, uma coisa que vinha do coração mesmo. Então, esse é o processo de criação, sempre foi o processo de criação da banda de pau e corda. E aí, já se passaram 45 anos, né? 45 anos de muita música, de uma estrada que a gente percorreu por esse Brasil afora, pelo mundo afora. A gente teve muitos momentos de muita alegria, a gente teve também muitas pedras no caminho, mas a gente foi tirando as pedras e caminhando, tirando as pedras e caminhando e chegamos até hoje. E foi muito bacana porque a gente pôde registrar esse momento, a gente pôde homenagear esses 45 anos com esse disco que a gente gravou, né? Que a gente lançou recentemente, que é um disco que conta musicalmente a trajetória da banda de pau e corda, porque a gente pôde pinçar de todos os trabalhos, de todos os discos da banda, aquilo que era de mais representativo na vida da gente. Então a gente lançou esse disco, que foi um disco gravado ao vivo, ele foi gravado em Belo Horizonte, porque a gente também tem uma história muito bonita com Belo Horizonte, o público de Belo Horizonte é maravilhoso. A gente, eu ouso até dizer que a gente tem até um pouco de, assim, a gente tem até um pouco de referência musical para eles, para os mineiros. A música de viola de Minas reverencia muito a música pernambucana e, em particular, a banda de pau e corda, sem falsa modéstia. E aí a gente resolveu fazer em Belo Horizonte esse show comemorativo. Primeiro a gente quis fazer no Recife, não teve pauta, os teatros estavam cheios. E a gente resolveu, então, fazer em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente fez, gravou, foi o primeiro disco da banda de pau e corda gravado ao vivo. Então a gente lançou esse trabalho, está aí no mercado, está certo? E a gente agora está rodando o Brasil com esse espetáculo, com esse show, que é Banda de Pau e Corda ao Vivo, 45 anos, que é o show comemorativo dessa caminhada toda, dessa estrada toda da banda de pau e corda. E para comemorar tudo isso aqui no Recife, a gente fez o Teatro de Santa Isabel, que foi um show muito bonito. A gente contou com a participação também de duas figuras da nova cena musical pernambucana, duas figuras da maior relevância, porque tem a poesia na veia, tem a musicalidade. Um que foi o PC Silva, que nos presenteou com a sua lindíssima canção e sua bonita voz, e também o Marcelo Rangel, que também não fica atrás. Os dois participaram cantando cada um as suas músicas e depois cantando uma música com a banda de pau e corda. Foi muito bonito. E agora a gente vai dar uma parada, porque é o período junino, vem o São João e o São João é muito forte na região, então a gente para para também fazer o São João participar. E depois do São João a gente volta a circular pelo Brasil, em alguns capitais, e a gente inicia essa turnê no Brasil exatamente por Belo Horizonte. A gente faz no dia 4 de julho o teatro do Minas Tênis Clube, onde a gente também vai ter uma participação lindíssima, que é a de uma cantora, uma compositora e cantora que tem uma voz linda de Minas, que também é da nova cena musical mineira, que é a Bárbara Barcelos. Depois a gente vai via São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e por aí vai. E aí E aí Obrigado.